Olá, seja bem-vindo, como sempre é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Segundo o Banco Central, gasto de estrangeiros com viagens no Brasil fica em 567 milhões de dólares, o maior volume da série para maio. De acordo com o Departamento de Estatísticas do Banco Central, a normalidade da economia pós-pandemia tem aumentado as receitas de turistas estrangeiros no Brasil. Conforme o Ministério do Turismo, houve um forte aumento de turistas estrangeiros no Brasil, o que aumenta as receitas e reduz o déficit na conta de viagens. Segundo a pasta, tem havido um número também dos gastos de brasileiros no exterior, mas ainda em um volume aquém do nível pré-pandemia. A conta de viagens internacionais registrou déficit de 634 milhões de dólares em maio. O valor reflete a diferença entre os que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no mesmo período. Em maio de 2022, o déficit nessa conta foi maior, de 718 milhões de dólares. O desempenho da conta de viagens internacionais no mês passado foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram 1 bilhão e 201 milhões de dólares, a maior para o mês de 2019. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em 567 milhões de dólares em maio, o maior volume da série histórica para o mês. No acumulado do ano, o saldo líquido da conta de viagens ficou negativo, em 2 bilhões e 944 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o déficit nessa conta foi de 2 bilhões e 784 milhões de dólares. E a prévia da inflação de junho é a menor desde setembro do ano passado. Segundo o IBGE, os dados confirmam a tendência de queda nos preços dos últimos meses. A prévia da inflação de junho foi de 0,04%. Esse é o menor patamar desde setembro de 2022, quando o resultado ficou negativo. De acordo com o IBGE, os dados apontam para uma desaceleração da inflação no IPCA 15. O índice de preços ao consumidor amplo mede o aumento de preços no Brasil nos primeiros 15 dias do mês. O número de junho confirma a desaceleração da inflação no país, em meio à alta de juros do Banco Central. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,40%. A queda nos valores dos combustíveis contribuiu para o resultado. A decisão da Petrobras de baixar os preços da gasolina para as refinarias foi o principal fator para a desaceleração da prévia da inflação, em junho. Entre os nove grupos que compõem o IPCA 15, o de transportes foi o que teve a queda mais forte. A contração foi de 0,55%. A gasolina foi o sub-item com o maior impacto individual no indicador. Além de transportes, dois grupos registraram queda. Alimentação e bebidas e artigos de residência. Do outro lado da balança, a habitação foi o que mais cresceu no período. O grupo foi influenciado pela alta da taxa de água e esgoto, aplicada em capitais como Curitiba, São Paulo, Recife e Belém. A variação impactou o número final do indicador, em 0,14 pontos percentuais. E o governo da China acaba de liberar a entrada de milhares de toneladas de carne brasileira, que ainda estavam retidas em portos do país desde a confirmação de um caso de doença da vaca louca no Pará. Em 22 de fevereiro. O fechamento do mercado chinês durou cerca de um mês. Em 23 de março, ele foi totalmente reaberto às exportações brasileiras de carne bovina. Pequim, no entanto, impediu o desembaraço aduaneiro da carne que havia chegado nos portos locais com data de abate posterior ao registro do caso de vaca louca no Pará e anterior à reabertura do mercado. Agora, toda a carne armazenada nos portos chineses ganhou permissão para entrar no país. Segundo autoridades brasileiras, isso significa a liberação de 40 a 50 mil toneladas que estavam retidas. De acordo com estimativas do Ministério da Agricultura, o valor chega a um bilhão de dólares. Com o desembaraço aduaneiro e a efetiva autorização de entrada no mercado chinês, os exportadores brasileiros poderão dar como concluída a entrega do produto e finalmente receber o dinheiro das vendas. A liberação, conforme fontes do governo, atinge principalmente pequenos e médios frigoríficos. Em condições adequadas de refrigeração, a carne bovina pode ser preservada e manter sua qualidade por até 180 dias. Ou seja, o que será liberado é próprio para o consumo. O Ministério da Agricultura foi avisado sobre a liberação pela Administração Geral da Aduana Chinesa. O caso registrado em fevereiro de encefalopatia espongiforme bovina, doença popularmente conhecida como mal da vaca louca, era típico. Nesse sentido, não havia transmissão entre o rebanho e a doença surgiu organicamente em um animal mais velho. Mesmo já acostumada com as altas temperaturas no verão, a Espanha vem sofrendo com as ondas de calor em maior quantidade e cada vez mais cedo. Por lá, os termômetros passaram dos 40 graus em várias regiões. A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e em Sevilha, 42,9 graus, o que levou à mudança dos horários de alguns trabalhadores para evitar insolação. Em 2022, vários trabalhadores morreram enquanto exerciam a função devido às temperaturas extremas, o que levou as autoridades a reforçarem as medidas de proteção durante os horários de maior calor. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa é o continente que esquenta de maneira mais rápida por causa das mudanças climáticas. E a temperatura média da região já é mais de 2 graus superior em relação à era pré-industrial. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e te convido a continuar ligado na nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho